Música Olá galera, bom dia Vou mostrar pra vocês hoje como é que você faz um sistema pra pescar, roubalo Então vamos lá, sem mais de longo, você vai precisar de fluorocarbono, vou usar um 0,20 Uma boia paulistinha Anzóis do tipo pescoço de ganso Ou um 7,0 Ou o anzol chinu Eu vou mostrar vários modelos aqui pra você pescar com isca natural ou com isca artificial Então vamos lá primeiro pra montagem Vai pegar um pedaço de fluorocarbono De mais ou menos aí uns 30 centímetros E vai amarrar aqui Tá, você vai pegar por aqui Primeiro furo Em cima Vai dar as 4 voltas Lubrifica Puxa Você vem com o seu cortador de unha Corta o excesso Essa é a primeira parte Esqueci de falar, mas você também vai precisar de um grampo Ou snap, como preferir E esse girador E esse girador De 3 pontas Tá Numa das pontas você vai amarrar A boia no caso Novamente Puxa Corta o excesso Ok Na outra ponta Deixar de lado aqui Você vai pegar Um outro pedaço assim Aí você vai escolher 50 80 1 metro 1 metro e 20 Você que sabe Eu vou colocar aqui 80 centímetros Na outra extremidade da boia Do Girador Tá Certo Marro Ok Porta o excesso Pronto Então já temos a boia Tá Amarrada O girador E a ponta Onde a gente vai colocar agora Vamos começar a montar o sistema Tá Então vamos lá A pessoa gosta de usar camarão vivo Pra pescar o robalo O anzol é esse aqui Tá Anzol Pescoço de ganso Certo Então como é que é essa montagem Você vai pegar na ponta Ó Do olhão pra fisga Tá Passa-se Aqui Aqui Quatro voltas Lubrifica Lubrifica E puxa Muito cuidado Pra não se machucar Tá Tá Vai ficar assim Certo Vou dar o exemplo aqui Vou pegar um camarão Artificial Tá Os dois modos Que eles fizem Tá Com o camarão Ele tem uma cristazinha Aqui ó Tá vendo Um detalhe aqui Eu vou pegar um mais escuro Aqui melhor Ó Tem uma cristazinha Tá Esse aqui tem uma imitação Bem legal Ele tem uma cristazinha Aqui assim Tá Entre o olho E outra parte Essa É o ideal Pra você fisgar O teu camarão vivo Não vai matar ele Tá Então você vai pegar No vivo Você vai fisgar aqui ó Nessa crista Certo Vai furar ele aqui ó Tá Bem aqui Nessa crista Tá Ele vai ficar assim na água Né Vai ficar nadando E o robalo vem Pega ele por baixo Tá Esse é o modelo Outro jeito Que o pessoal também Fisga É o vivo Chegar aqui Outro jeito Que o pessoal Fisga É por aqui ó Na cauda Na última Vértice Zinha Da 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 cauda Eles fisgam Aqui assim Tá Só isso Puxa pra trás Puxa mais pra frente Deixa a fisga ali ó E ele fica assim Também demora O camarão demora A morrer E fica se mexendo Tá Já na artificial A gente faz Vamos passar também Pra parte do morto Também dá pra usar o morto Pra outros peixes Né Aí você troca no caso Aqui Vamos tiver esse anzol E você vai colocar um chino Tá Ou sete barra zero Depende do tamanho do camarão Tá Eu vou usar aqui o Vou demonstrar Mais uma Você vai colocar aqui É Na ponta O anzol maior Né Fazer o mesmo jeito Só que você vai Passar o camarão Vou mostrar aqui Com o anzol maior Você pode usar o chino Você vai pegar o camarão O camarão tá morto Né Aí é pra outro tipo de peixe Bem capaz de roubar Ou também atacar Porque você vai fazer um movimento Na parte da cauda O que que você faz Você fisga ele E vem transpassando Tá Você vem passando por dentro dele E vai fazendo a volta Até ficar aqui assim Certo Vou mostrar aqui com um Que eu tenho artificial Que pra você fazer com o morto Ele tem que Você vai passando por trás da cauda Certo Aqui ó Aqui o camarão artificial Tá Mais pra trás Aqui ó Dá pra ver bem É um camarãozinho E ele Passa o anzol por dentro Aqui assim ó Dele E ele vai ficar assim Tá Gente esse camarãozinho aqui Mata muito peixe Quando tem um camarão Ele mata muito peixe mesmo Tá Então esse é outro modelo Que você vai pegar vários peixes Tá O trabalho é o seguinte Você vai pegar É Aqui a tua Teu snap Né Você vai engatar lá Na outra extremidade Certo Aqui no No olhar do Do girador Tanto com o camarão vivo Como com o camarão morto Como com o artificial Você vai dar toque Você vai arremessar Vai dar toque Perto da estrutura Perto das pedras Onde você estiver no postão No caso No barranco Você arremessa E vai dando toque A boia Faz o barulho E chama muito o peixe A atenção do peixe E ele vai acabar se fisgando Lá na Na outra parte Tá Que é o anzol Onde está É Onde vai Onde vai estar O A isca No caso Né E quando estiver correndo Para você que está usando o artificial Você pode usar todo tipo de camarão Tá Esse tipo Você pode usar com o gig red Você pode usar Sem o gig red Só o anzol Como eu mostrei Você pode fisgar Também Dessa forma Aqui está Esse pequeno Aqui você pode fisgar O grande Tá O anzol Você pode usar O 7 barra 0 Né Ou você pode usar O chinu Também Certo Ou você pode usar O chedes também Tá Não está atacando o camarão Mas vai acabar atacando o peixe Com o gig red Ou sem Tá Então é isso aí Eu acho que não tem mais nada para falar Se inscrevam no canal Tá Compartilhem na sua rede social E Ajude a gente aí A divulgar O nosso trabalho Para todo mundo Ok Valeu Um abraço Tchau Tchau